Música Agora eu quero que vocês recebam com muita alegria, com muito carinho, com muito amor Ele que é meu amigo, meu irmão, com vocês O Imperador Davi Assayag Olha o que tá parado aqui, ó Furacão Marcelo Marilapa, dá uma aplausa pra ela, hein Campeão das campeãs Dá para os impermeis, tá aí, tá aí Um abraço a vocês, aqui Vamos, joga aqui, cara Somos a massa que a despedida, o sol que a despedida, ele é que faz o poder Vamos, joga aqui, ó Somos a lujada de guerra Aí tá certo, vai, hein Vamos, vamos, a ferreira Pra mostrar O meu ritmo do festival Ai, que bom, meu amor Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Gostar de guerra É, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou o bar, eu vou É, eu vou, eu vou A ju母 das famílias Gostar de guerra É, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe, a mãe A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só quando rodar sai do céu O chão, o chão, o chão Muita alisa na mão Isso se aflera O chão, o chão Ô chão, o chão Será que é a alta é a porta? Se não é rio, se não é rio, se não é rio, se não é rio, se não é rio. Se somos a paça que a peitinha, o som importa o dia, o dia que faz. Já veio o marujada, pai, eu sou! Marujada de terra, canta aí pra prazer, camarão. Vamos! E a balança tem que ver se rolar E a voz tem que parar Com esse aqui na festa Ai, tem lugar, meu amor Não tem lugar, meu amor E tem dançado e barro Vem um bom ato aqui de minimo É muito bom O baro já vai vir Eu vou te preocupar, a canção vai ser você Eu vou te preocupar, eu vou te preocupar Eu vou te preocupar, eu vou te preocupar A CIDADE NO BRASIL Vamos! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! O que é a gente tudo, porque não tem nada a gente Olha o fulbido do meu papilique Olha o palpazão da papilique Pressão do tambor Sacode o roca, sai do chão, sai do chão Para os caras de guerra, você se trombou Para os caras de guerra, você se trombou Meu sentimento não para Meu sentimento não para, senhora More na beleza, aquarela dos meus sonhos O azul da luz dos olhos do povo